Neste vídeo, vamos apresentar os Bondinhos de Balneário Camboriú, num passeio pelo Parque Unipraias, mostrando muita natureza e atrações para você e sua família. Bondinhos Aéreos do Parque Unipraias, considerada a principal atração, com pouco mais de 20 anos de existência, encantando a todos os públicos, tanto para quem quer admirar cada detalhe do parque, como para quem quer aventura e muita adrenalina. São 47 modernos Bondinhos Aéreos, com capacidade para 8 pessoas por cabine, interligando 3 estações, entre o lado sul da Orla de Balneário Camboriú, subindo até o Morro da Aguada, descendo até a Praia de Laranjeiras. Tem aproximadamente 202 mil metros quadrados de área total e 132 mil metros quadrados de área preservada, garantindo muita beleza aos visitantes, num trajeto completo, em torno de 3.250 metros. E em 2018, as cabines clássicas foram substituídas por novos modelos, produzidas em alumínio e policarbonato e policarbonato, possibilitando uma visibilidade 360 graus das belas praias de Balneário Camboriú, proporcionando mais conforto aos passageiros, com cabines mais amplas, beneficiando os portadores de necessidades especiais, de forma a recebê-los com mais segurança e rapidez. Vale observar que cada cabine possui um comprimento de 2 metros, uma altura de 2 metros e 10 centímetros, com uma profundidade de 1 metro e 77 centímetros. E não para por aí, assista ao vídeo até o final, deixe seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, comente e compartilhe com a família e amigos. Este parque é o único que liga duas praias. O seu passeio pode iniciar na Estação Barra Sul ou na Estação Laranjeiras, passando pela Estação Mata Atlântica, que conta com várias atrações, como o Yahoo, a Fantástica Floresta e o Zip Rider. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E ao longo do caminho, temos dois mirantes, dos quais apresentaremos neste vídeo o mirante que nos encanta a visão com imagens da orla da praia central de Balneário Camboriú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 estão nos traias, que vista mais linda, lugar para tirar muitas fotos, e ainda mais que é final de tarde, este pôr do sol, logo ali embaixo, vocês estão vendo a passarela, que logo mais em vídeos adiante, vamos falar a respeito, muito linda esta vista, deste mirante, dá pra ver toda a orla da praia central de Balneário Camboriú, realmente um show, maravilhas, maravilhas desta cidade, que é Balneário Camboriú, Santa Catarina. E no próximo vídeo, não perca a segunda parte de nosso passeio pelo Parque Unipraias, no qual apresentaremos a Casa de Chocolate, o Oratório, com a estátua de Santo Antônio da Aguada, e mais, muito mais maravilhas desta cidade encantadora, que é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Agradecemos por nos acompanhar, e até lá! Agradecemos por nos acompanhar, e até lá!